Brasil, estamos ao vivo Brasil, agora é o seguinte, ô Patrino, vem aqui, canal do Emerson Brasa no YouTube diretamente, ó, Star Wars, é isso mesmo, mais ou menos? Estava você quem? Sua rainha Padmé Amidala Aí o melhor, quem é o chefia? Mãe, chefia Mãe, chui, daí, é isso aí, rapaziada, carnaval Emerson Brasa 2019, é isso aí, tamo junto, valeu, valeu É o retrato, é o retrato, aí